Quero ouvir toda a gente cantar Quero ouvir toda a gente lançar Quero ouvir agora bem alto Este piso, quero ouvir, ok? Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na perrinha, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Põe a mão na perrinha, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Põe a mão na perrinha, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Põe a mão na perrinha, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo, vai em baixo Depois de ouvir-me provar que era verdade O Senhor guarda disse com autoridade Que sejam felizes, que para mim já tudo bem Eu fiz o mesmo quando era novo também Põe a mão na perrinha, vai em baixo, 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 vai em baixo Põe a mão na perrinha, vai em baixo, vai em baixo Eu quero sentir os teus lábios Põe a mão na perrinha, vai em baixo, 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 vai em baixo O beijo Dançar É o que eu mais quero Amor Toda noite assim Juninho eu te Dançar É o que eu mais quero Amor Toda noite assim É o que eu mais quero De dançar É o que eu mais quero Amor de editar Amor de editar Amor de editar De tu boquita Tu madre Tu dientes Comcado Que hay gente E pastel Fuega en pupilas De un cuerpo Destila Dije mi piel Si Dios Es un amasada Fue para morder Ay Dios De que nada Amor se abita Hasta el amanecer De con la fiesta Da tu boquita Toda la noche Todito el día Van a panarnos Es noidita E amare E amare Zapika Eta 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 Nemor de editar Nemor de editar Nemor de editar De tu boquita Nemor de editar Nemor de editar Nemor de editar De tu boquita Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Legou a festa pra tu moquita Toda a noite, todo o dia Quando a marcarlo, as tuirizita E a marea, se a piccai Tai, tai, tai Amor, dirita Amor, dirita Amor, dirita De tu moquita Amor, dirita Amor, dirita Amor, dirita De tu moquita Uou, uou, uou Amor, dirita Amor, dirita Amor, dirita Amor, dirita Quando o cedo me apanha Já acho que a sanha me salta da mão Pois a carreira desta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica docente me dá Que triste fadário, que interarário tão infeliz Cruzar meu horário quando um funcionário Do trem da Carris Se eu lhe perguntasse se tem um livro fácil Para o peito de aldeia Vasco a saber, talvez eu obliquei o peito de alguém Ninguém acredita, mas sabe que fica o meu coração Quando o cedo me apanha Já acho que a sanha me salta da mão Pois a carreira desta vida vai Mas nada me dá a pica que o pica docente me dá Mas nada me dá a pica que o pica docente me dá É que tira a parte, é que tira a parte Presente em que lugar A vida está difícil, meu filho, vem trabalhar Eu fui na padaria para o padeiro ajudar E assim que lá cheguei E assim que lá cheguei, eu ouvi a televisão O padeiro era lindo, me lembrei a mão Enquanto eu estou lá no fogo e aquecendo E assim que lá cheguei, eu ouvi a televisão E eu yoko por unten a tira-pa Reste-tira-pa, reste-tira-pa Que o pese de Avi đó E eu vamos por unten a tira-pa Reste-tira-pa, reste-tira-pa E eu vamos por unten a tira-pa Reste-tira-pa, reste-tira-pa Que o pese de Aviю Fort Eu conheço uma crioula da ilha de sal É um anjo quando dança, dança por naná É demais Há que chamar-se a mular na deusa do salão Porque deixa toda a malda a morrer de paixão E a dizer Vem pra mim, vem dançar Vem pra mim que eu quero é por naná Vem pra mim, chega cá Vem pra mim que eu quero é por naná Contigo por naná Contigo por naná Crioula Quero beber, curtir, ver tudo a dançar Quero me divertir, já nem me preparar Quero dormir, mexer, ver tudo a cantar Só que uma questão é soar Só quero avisar a quem quiser ficar Todos juntos vamos cantar Tristeza não interessa Levantá-nos pra cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levantar-nos para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levantar-nos para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levantar-nos para cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir É dia de festa aqui em Fias Fias, eu queria ouvir comigo Ei, tristeza não interessa Levanta-nos por cima Vamos fazer a festa E vocês? Ei, tristeza não interessa Levanta-nos por cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levanta-nos por cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Ei, tristeza não interessa Levanta-nos por cima Vamos fazer a festa Eu quero ouvir Tristeza não interessa Pa, pa Muito obrigado Vamos aqui aprender Uma nova dança É muito simples, ok? Este senhor vem logo aqui para a frente Porque ele quer aprender Façam como ele, ok? Pode ser? Você está bom ou não? E faz a declarar Você não fuja aqui para aprender a lança Tentei uma nova dança E eu vou ensinar A dança entre os tempos Não tem nada que enganar Um passo para a frente E outro para trás De riqueza não tem nada que enganar De riqueza não tem nada que enganar Só para te Só para te É bastante Só para Tu te vares E está agora E tem nada que enganar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.